Você vive reclamando que o seu iPhone tá com memória cheia, você apaga foto, apaga vídeo, apaga isso, apaga aquilo e mesmo assim não melhora. Vou te falar, já fiz um vídeo aqui no canal falando que um dos seus maiores inimigos da memória é o WhatsApp. É o WhatsApp porque você tem grupo de família, você tem grupo de amigo, você tem grupo de trabalho, você tem grupo de tudo. E aí você consegue, começa a receber foto e vídeo de todos esses grupos e aí ele salva direto na sua galeria. E isso vai consumir muita memória, ainda mais se a foto for pesada, se o vídeo for pesado. Mas antes de eu mostrar esse truque aí pra você economizar mais memória do seu iPhone, já deixa um like aí pra gente. Já deixa um like porque ajuda a gente demais. E não se esquece de se inscrever no canal. Agora vamos lá pra dica, né? Essa dica é bem simples, bem básica, mas que vai salvar muita memória aí do seu iPhone, beleza? Primeira coisa, você vai abrir o seu WhatsApp, vai lá em configurações, vai descer em conversas e você vai desativar essa função. Se tiver ativada, você vai desativar. Porque quando você for receber fotos e vídeos, documentos, enfim, ele vai dar a opção de você querer baixar ou não. Por exemplo, vou pedir pro nosso amigo Viana mandar uma foto pra mim. Manda uma foto aí, Viana, por favor. Nossa, isso aqui é o castanhário? Olha só, Viana mandou essa foto aqui pra mim. Aí eu recebi a foto e eu vou ver se eu vou querer salvar ou não, porque ela não salvou na minha galeria. Pra eu salvar, eu vou clicar aqui nessa setinha e aí eu venho aqui em salvar. Pronto, aí sim ela vai salvar na minha galeria. Isso é a mesma coisa com vídeo e com arquivo, documento, enfim. Você pode escolher se você quer baixar ou não, pra não ficar acumulando aí a sua memória, beleza? Então, se você curtiu essa dica aí, deixa um like, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho pra ficar por dentro de todos as nossas dicas, beleza? E até a próxima!